Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim! Começando mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez eu estou trazendo a vocês um bolo. Um bolo feito com ingrediente diferente que sinceramente eu pensei que não daria certo. Mas fiz, testei e realmente dá super certo. Se você fazer aí na sua casa, eu tenho certeza que você vai gostar. E se gostar, deixe o joinha de vocês, se inscreva no canal a caso não for inscrito, compartilhe com seus amigos. Não esqueçam de ativar o sininho, pois é muito importante para você estar recebendo notificações a cada vídeo que eu postar. Então agora sem mais enrolações e vamos para a receita. Então para essa nossa receita, nós vamos precisar de dois ovos, uma xícara de açúcar. Eu só estou colocando uma xícara, mas se você quiser colocar uma xícara e meia, também pode. Tenho aqui também meio copo de óleo. No caso esse copo é de 200 ml, eu estou colocando 100 ml, certo? Estou colocando também um copo de leite, no caso 200 ml de leite, mas você pode estar substituindo por água também, tá? Estou colocando aqui também 3 xícaras de açúcar, pessoal. E vou colocar também o suco. Pode ser o sabor da sua preferência e a marca também, tá? Eu estou utilizando essa marca, porque como eu sempre digo, ela tem um sabor assim bem próximo da fruta, tá? Mas você pode estar usando a marca que você quiser e o sabor também que você quiser, tá bom? Então vamos começar nossa receita. Eu vou colocar para bater logo no liquidificador os ovos. O óleo. Vou colocar o leite, mas você pode estar substituindo por água, tá? Vou colocar também o açúcar. Gente, eu não falei, mas coloca uma colher de fermento em pó, tá? No momento que eu estava falando a respeito dos ingredientes, eu acabei esquecendo, mas você coloca uma colher de fermento em pó. E agora eu vou estar colocando o suco, tá, pessoal? Pode desfejar tudo. E agora eu vou bater tudo isso aqui por aproximadamente 2 minutinhos, tá? Vou bater e já volto com vocês. Pronto, já bati. Agora eu vou estar acrescentando aos poucos a farinha de trigo. Eu coloco um pouco e vou batendo. Eu coloco outra quantidade e vou batendo e assim eu vou fazer até terminar toda a massa, certo? Agora eu vou estar colocando uma colher, né? No caso, uma tampinha de fermento em pó equivale a uma colher de sopa. E vou bater mais um pouquinho, tá? Só pra poder misturar tudo. Se você ver que o seu liquidificador ficou pesado, é só você bater no pulsar, tá? Que vai misturar super bem. Pronto, pessoal. Agora é só colocar na assadeira. Olha só que massa que fica linda. Olha só pra isso. O meu forno já tá pré-aquecido a 180 graus. Deixei desde o momento em que iniciei a receita. E agora eu vou estar colocando o meu bolo lá e vou deixar por aproximadamente de 25 a 30 minutinhos e já vai estar pronto. Quando estiver assado, eu volto com vocês pra mostrar o resultado, certinho? Olha só, pessoal. Nosso bolo já ficou pronto, tá? Ele demorou, eu disse que ele iria demorar de 25 a 30 minutos. Mas, na verdade, ele demorou 35 minutinhos. E valeu super a pena. Olha só o quanto ele cresceu. Lembrando a vocês que essa minha forma é de 22 centímetros. Olha só que maravilha, pessoal. Agora eu vou estar deixando ele esfriar pra poder desenformar pra gente ver como é que ele ficou por dentro. Pronto, pessoal. Já desenformei. E olha só como ele ficou bem fofinho, né? Agora eu vou estar cortando ele pra gente ver como é que fica por dentro, né, pessoal? Só tirar um pedacinho. Nossa, ele fica bem fofinho, viu? Já gostei desse resultado. Agora deixa eu pegar. Gente, olha pra isso, pessoal. Olha só de pertinho. Nossa, muito bom. Eu não vou resistir, vou tirar um pedaço, né? Pra poder falar com vocês como é o sabor. Gente, fica muito parecido aqueles bolos de supermercado, aqueles bolos de pacote que já vem pronto. Fica muito parecido. E vou dizer a vocês, fica muito parecido também com aquele da marca Melhorzinha, viu? Só que assim, a qualidade é bem melhor porque ele fica bem fofinho e bem úmido. Olha só pra isso. Não fica aquele bolo ressecado. Vale super a pena vocês fazerem. Lembrando a vocês que vocês podem estar fazendo do sabor que vocês quiserem. Hoje eu fiz no sabor de abacaxi, mas você pode usar a sua imaginação e fazer de laranja, morango, limão. Todos esses sabores vão ficar muito gostosos. Você pode ter certeza. E esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtem, compartilhem com seus amigos. Se ainda não for inscrito, inscrevam-se no canal, tá? Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês grandiosamente. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!